Acho que como eu já falei aqui né, acho que só dinheiro não nos traz felicidade O Santos de 2010, pode crer ninguém aguenta Tá relembrando até os tempos de 70 A torcida me pediu, eu vim homenagear É o MC Belô, com mais uma do Neymar Vai tentar quebrar o tabu, isso você nunca viu Concorre ao melhor do mundo, atuando no Brasil É a fábrica de crack, ninguém entende nada O Santos ganha título só com a prata da casa Empresário lá de fora, já vem metendo o olho Se quiser vai pagar caro, o moleque vale ouro Disseram que o Chelsea é rico, valeu tá tudo bem O Chelsea tem dinheiro, mas o Santos tenta bem O Neymar não quis, o Neymar não quis Ele ficou no Santos e o Brasil ficou feliz Ele ficou no Santos e o Brasil ficou feliz O Chelsea, o Neymar não quis Ele ficou no Santos e o Brasil ficou feliz O Chelsea, o Neymar não quis Ele ficou no Santos e o Brasil ficou feliz Chora Chelsea Oi Ele ficou no Santos e o Brasil ficou feliz O que é isso?